Um rebanho com boa genética, bem alimentado e com todos os cuidados de manejo que garantem saúde às vacas, o resultado não pode ser diferente. Na ordenha, esses animais produzem leite de qualidade. É o que faz o Paulo, que tem a vida dedicada à produção do leite, herança de família. O leite na nossa vida é tudo, né? É o nosso trabalho, é o que a gente faz para levar o pão todo dia para dentro de casa. E é... representa muita coisa, né? Meu avô trabalhava com leite, meu pai, eu me criei numa propriedade de leite, então representa muita coisa para a gente. A filha que acompanha a lida do pai desde os primeiros passos adora o produto, consumido lá mesmo, na área de ordenha. Você toma leite desde pequenininha? Sim. E o sabor do leite é bom? É. O leite dá o quê? O leite faz a gente ficar forte. Crescer? Sim. Tem saúde? Tem. Assim como o Paulo, quase 30 mil produtores ganham o sustento da família produzindo leite aqui nos 42 municípios do sudoeste do Paraná. É uma cadeia ampla que movimenta mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano aqui na região. E emprega na produção, na indústria e comercialização dos subprodutos encontrados nos supermercados, como leite industrializado, queijos que a cada ano ganham formas diferentes de serem feitos, nata, iogurtes, requeijão. Bom, é só ir no mercado e ver a variedade dos subprodutos. O Dia Internacional do Leite foi instituído pelas Nações Unidas para a Alimentação em 2001. A intenção é chamar a atenção e mostrar para a população da importância do consumo do leite e seus derivados para manter uma dieta equilibrada. A nutricionista Indiomara Barato destaca as propriedades do leite importantes para o ser humano. Calcio, vitamina D, então auxilia inclusive no processo de osteoporose. A gente tem no leite vitaminas do complexo B, que melhoram o funcionamento do sistema nervoso corporal. A gente tem no leite ainda proteínas, que são aminoácidos, então que auxiliam o sistema imunológico, o ganho de massa muscular. Então o leite é um alimento que tem muitas propriedades benéficas do ponto de vista nutricional. Mas o consumo deve ser equilibrado. O leite, quando integral, a gente tem uma quantidade maior de gorduras e de colesterol. Então é bom, quando a gente vai optar pelo integral, a gente ter um consumo controlado de não mais do que três copos ao longo do dia. É importante consumi-lo em todas as idades. Pensando em crescimento ósseo, prevenção de osteoporose, a gente tem um consumo melhor do leite quando a gente é criança e adolescente. Pensando no desenvolvimento ósseo, porque os ossos demandam proteína, cálcio e vitamina D. Então na juventude é muito importante a gente ter esse consumo. Mas depois da terceira idade, ele não deixa de ser importante exatamente pelos nutrientes que ele tem. Então o consumo do leite pode ocorrer em toda a fase da vida. Mas é sempre bom a gente dar uma atenção especial na juventude. Bom para a saúde humana e bom para a economia. Apesar da oscilação nos preços, é produto que ajuda a sustentar a economia da região. Passou por momentos muito difíceis. Agora está melhorando, a gente sabe que o leite tem esses altos e baixos. Tem que aproveitar o momento agora, né? E para equilibrar as contas aí.